Fala galera, beleza? Você que não me conhece, eu sou o Joca E você está no canal do Mago do Drink A receita de hoje é uma caipirósca de limão Você sabe fazer uma caipirósca de limão? Sabe mesmo? Tem certeza? Se não sabe, vai aprender agora A minha caipirósca, a caipirósca do Joca E antes de mais nada, já dá um like no vídeo Inscreva-se no canal e mande suas sugestões Bora lá galera, vamos animar essa festa Bom, pra nossa caipirósca, vamos usar o suco de dois limões Açúcar, gelo e vodka Fica tranquilo, não esquenta a cabeça Se perder algum detalhe, vai estar tudo na descrição do vídeo Vamos para o nosso preparo Coquiteleira Pessoal não sabe que nós estamos no ar? Barulheira? Meu, o que está acontecendo? Bom, vamos lá Tudo resolvido Vamos para o nosso preparo O suco de dois limões Três colheres rasas de açúcar Uma, duas, três Três pedras de gelo E uma dose e meia de vodka A minha dose de vodka Eu costumo tombar a garrafa e contar até quatro Um, dois, três, quatro É uma dose de vodka Ok? Um, dois, três, quatro E bora mexer isso E aí, pessoal Meu amigo pé de pano está aí O quê? Pé de pano? Não acredito Mas ele está aí? Está aí Então, pessoal Três pedrinhas de gelo Vamos ver a cremosidade do negócio Beleza, hein? Manda um pé de pano aí, produção Pé de pano, chega mais, meu camarada Pé de pano Você está bem, pé de pano? O que aconteceu com você, cara? Experimenta aí, meu Cuidado, pé de pano Vai pro repouso Então, galera Pé de pano não está bem, não, hein? Mas é o seguinte Se você quer ficar bem Lança essa na sua festa Que você vai se dar bem Gostou? Curtiu? Dá um like no vídeo Inscreva-se no canal E mande suas sugestões E se beber Vê se não vai fazer burrada por aí E até a próxima Ô, produção E essa chuva aí, meu Vamos gravar assim mesmo? E aí, som Tá caindo o muso, meu Dá pra ir? Então tá bom Então vamos lá E aí, som